Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olá Alex! Olá, tudo bem pessoal? O vídeo de hoje nós vamos começar dentro do carro. Estou indo em algumas lojas no shopping. O shopping que eu falo pra vocês aqui chama Mall e ele é a céu aberto. São várias lojas e aí o estacionamento é bem grande. Você estaciona em frente à loja que você quer, você entra e você vai levando o seu carro conforme a loja que você for. Então nós vamos começar pela Ross, depois pela Target e vamos finalizar aqui na loja de material de construção onde eu vou comprar algumas plantinhas pra fazer a minha hortinha suspensa. Então eu vou começar pela Ross porque eu quero ver se tem um tapete e a cortina do banheiro pras meninas e depois a gente vai lá na Target pra comprar mais algumas coisinhas e aí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Vou mostrar um pouquinho de como é o estacionamento aqui. Então pessoal, é assim o nosso shopping, são várias lojas. E o estacionamento é assim ó, tudo a céu aberto. Várias vagas, do lado de lá nós temos comidas e nessas faixas aqui que vocês veem marcada no chão é onde as pessoas atravessam e a gente para pra elas poderem atravessar. Temos também aqui ó, esse mercado Big Lost, ele tem lots, Big Lots. Ele tem várias coisas gente, tanto comida como decoração, é muito bonitinho. A Ross é aqui, então o Alex vai tentar estacionar por aqui. A Alex tá de máscara, eu também, porque precisamos usar máscara agora. É obrigatório. A Ulta é uma loja de maquiagem e produtos pro rosto. Cuidados pessoais, digamos assim. Ó, a gente entra por aqui. Eu não sei se pode gravar a entrada, tá gente? Eu sempre fico com medo. Ó, aqui pode entrar 127 pessoas e já entraram 119. Então daqui a pouquinho, quando der o limite, aí a gente não pode mais entrar. Tem que esperar o pessoal sair pra poder entrar outras pessoas. Aqui tem alguns relógios. 29, ó. É tipo aquele reloginho, gente, da Apple, sabe? Não. Ali tem tênis. O Alex vai pra lá e eu vou lá pro outro lado. Aqui tem algumas bolsas, mas eu tenho o meio receio de comprar bolsa aqui. Porque há um comentário de que as bolsas da Ross são falsificadas. Então eu não compro bolsa aqui. Eu prefiro comprar na TJ Maxx ou na Marshalls. Que são um pouco mais caras, mas tem garantia, sabe? É uma coisa mais confiável. Tá, o Alex vai ficar olhando a parte de homem, de roupa. E eu vou pra cá. Olha, tem uns shorts bonitos aqui, gente. Bem piriguete. Ah, são shorts pequenos, ó. Bem pequenininhos. Esses daqui, assim, ó, pra ir na praia e tal. Bem rasgado, ó. Tipo, dia a dia não dá pra sair, né? Com shorts rasgado desse, mostrando a perna toda. Então tá. Eu vou aqui pra trás pra ver o que eu vim fazer. Olha essas almofadas, que lindas. Eu gosto desse tom aqui. Queria essas duas aqui lá pra sala. Quanto que tá? Tá R$8,99. Eu queria assim, ó, gente. Quando vem assim no saco, é mais barato, sabe? Mas eu queria nesse tom de verde pra colocar no meu sofá. Aqui temos colchas, coisas pra cama. Aqui tem lençol. Travesseiros. E aqui são as coisas pro banheiro, ó. Eu quero uma cortina bem básica, gente. Bem básica, branca. Aqui chegou os tapetes que eu queria. Ah, isso aí, isso aí. Olha esse daqui. Uau. Apesar que eu tô achando que ele tá muito, muito colorido. Eu preferia um cinza, se tivesse um cinza. Mas não tem o cinza por enquanto, só tem desse tom. Tem esse cinza aqui, mas ele é pequeno, ó. Eu queria grandão. Eu não queria pequeno assim. Ó, ele tá R$39,90. Vamos deixar a próxima. Aqui tem algumas coisinhas de organização, ó. Cabides. Aqui tem outros tapetes. Aqui tem alguns quadros. Quer dizer, tá bem desfalcado ainda, relógio. Abajur. Gente, olha aqui, desde o começo da pandemia que não tá repondo. Tá vendo como tá? Tudo desfalcado. Eu queria uma caixinha dessa pra colocar lá em casa, na entrada, sabe? Onde eu mostrei pra vocês. Pra gente poder colocar chave, carteira. Pra ficar tudo organizadinho, sabe? Ah, essa daqui. R$5,00. Acho que eu vou levar essa. As outras estão muito coloridas. Acho que essa daqui vai ficar legal, que é de viagens, ó. O mapa. Aqui, ó. Tem outras cortinas. Mas daí não é cortina pra banheiro. É cortina pra sala, pra casa, sabe? Claro que a cortina do banheiro também é pra casa. Mas no caso, é pro banheiro. Ai, gente. Vocês entenderam, né? A doida. Cortina branca. Por que essa dificuldade toda? Ai, elas não vão gostar com essas... Tem umas flores aqui com brilho. E elas não vão... Ah, achei! Achei, gente. Achei, achei. Essa daqui que eu quero. Filha única de mãe solteira. Já tô com o braço cheio e nem peguei carrinho. E nem comecei a procurar as coisas ainda. Eu queria trocar. Colocar uma lixeirinha assim bonitinha no meu banheiro. Mas o Snow e a Zoe come tudo, gente. O papel. Eles comem o papel. Por isso que tem que deixar um tampinha, sabe? Ai, eu acho que essa daqui é... Tem umas duchas que é... Essa daqui sai, ó. Tá vendo? Tipo, quando eu quero dar banho no Snow e a Zoe, ó. A minha não sai. Essa daqui sai. Deixa eu só ver quanto que custa. Só pra vocês terem uma ideia. Ela vem com um cano, ó. Um caninho de metal. E ela tá 17 dólares. Tem essa daqui, ó. Que vem com ducha. E uma ducha reserva. E ela tá 24. E essa daqui é grandona, ó. Aí tem tampa de vaso. Não é caro, gente. Olha o preço. R$ 7,99. Ah, lá do outro lado tem umas lixeirinhas, ó. Ai, mas é tão pequenininha pra botar no banheiro. Muito pequena. E tem que ficar trocando saquinho toda hora. Aqui, gente, ó. Eu quero olhar o tapete. Mas tá cheio de gente ali onde eu quero ir. Vou dar uma disfarçada desse lado. E depois eu volto pra lá. Gente, não achei os tapetes que eu queria. Porque eu quero um tapete pro banheiro. Com aquele formato, assim, arredondado. Pra encaixar na tampa, no vaso, sabe? Na parte de baixo. Mas aqui não tá tendo. Não tem. Vou ali na parte de decoração. Dá uma olhada. Aqui, ó. Tem algumas coisas de decoração. Muito pouquinho, gente. Isso daqui costuma ser muito cheio, ó. Não está tendo nada. Queria um vasinho desse pra pôr umas bolinhas de tomar banho. Mas 8 dólares eu compro por 1 dólar. Claro que não é assim, né? Mas é só pra pôr no banheiro. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha isso. Meu Deus, que coisa linda. Ai, gente, amei. Tá custando 8,99. Linda, né? Ah, que coisa mais linda, gente. Hum, adorei. 11,99. Aqui tem alguns vasinhos. Aqui é coisa pra cozinha, ó. Aqui umas plantinhas de decoração. Ai, podia ser de outra cor isso daqui, né? 12 dólares. Aí aqui, ó. Tem isso daqui que você põe... Põe dentro das cestas em casa, sabe? Pra dar cheirinho. Bem bacaninho. Hum, aqui tem umas plantinhas, mas estão tão caras. Eu tava vendo aqui umas pequenas assim, ó. Pra mim arrumar lá no meu escritorinho. 10 dólares. Ai, eu acho tão caro. Olha, vem da China, gente. Isso daqui 11 dólares. Tá bem, bem, bem desfalcada a loja, gente. Muito desfalcada mesmo. Não tem nada, ó. Ai, eu queria uma forma dessa, ó. Pra fazer bolo, torta. Ali vem um kit com três. Aqui tem alguns escorredores. Essa daqui eu tenho, ó. Eu tenho uma dessa daqui de fazer bolo. Aqui tem algumas coisas de espátulas. Colheres. E utensílios pra cozinha. Olha que gracinha. Três mini espátulas. Por 3,99, gente. Ó, tem assim coloridinha. Tem assim, ó. Sem nada escrito. Aí tem essas pequenininhas, ó. Ai, que bonitinhas de madeirinha pra fazer receita. Ó, a Mari que ia adorar. Aí tem... Gente, esses canudos, é... No Brasil é bem caro, né? De alumínio, né? Que você pode reutilizar. Aqui, ó. Vamos ver quanto está. Ai, que bom. Não tem preço. Mas aqui do lado tem outro. Ó, 4,99, gente. Vem quatro canudos, uma escovinha e o porta-canudo. Tá vendo? Pra você guardar eles aqui dentro. Aqui tem a seção de... Material de construção, né? De ferramenta. Material de construção. Aqui, ó. Tem coisas pro Snow e pra Zoe. Roupas, brinquedos, bolinhas. Zoe é apaixonada por essas coisas, gente. Zoe adora bolinha, tudo isso. Eu preciso desses tapetinhos aqui. Esse aqui tá 10 dólares, mas eu acho que é o pequeno esse daqui. Vem com 50. É o pequenininho. Eu preciso do grandão. Vamos ver o tamanho desse. Ah, esse daqui tá 5 dólares. Ó, vou levar esse daqui. Esse daqui, ele tá... Vem 30 pets e tá 6 dólares. E esse daqui, esse é o pequeno. Eu pego esse tamanho aqui, gente, ó. Quase 60 centímetros, sabe? Então só tem esse aqui. Se tivesse mais, eu levaria mais. Daqui, vamos ver o tamanho dele. Esse é do pequenininho. Todos esses daqui é do pequeno. 22. Ah, não, gente. Tá aqui embaixo, ó, o tamanho. Aqui, ó. 56 centímetros. E esse daqui tá 10 dólares. Então eu vou levar dois desse daqui, ó. 10 dólares. Vou levar um só. Aqui, ó, é o setor infantil. Se alguma mamãe quiser conhecer, saber valores, querem que eu mostre a parte infantil, deixa aqui nos comentários que aí eu venho aqui e faço um vídeo específico. Porque senão eu vou perder muito tempo aqui, gente. Ó, aqui tem algumas calcinhas. Calcinhas, tem de várias marcas, ó. Tem da Tome, tem calçolão. Ai, gente, aqui as calcinhas padrões são bem grandonas, sabe? Bem grandonas. Ai, eu preciso encontrar com o Alex porque eu tô levando muita coisa e tá doendo o meu braço, ó. Vou encontrar com o Alex pra poder pegar um carrinho. Ó, gente, calcinha. Setor aqui das meninas. Ali atrás é o setor dos meninos. Aqui nós temos bolsas, ó. Se for bolsa sem marca, assim, conhecida, ok, comprar aqui. Agora, se for bolsa de marca, eu não compro, não. Olha que bonitinha as caixinhas de sabonete. Ó, vem um sabonetinho em barra aqui dentro pra você presentear. Olha essa daqui. Vem com as borboletinhas em 3D, tá vendo? Elas são... Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Adorei. Aqui tem algumas necessaire, ó. Umas bagzinhas, assim, pra você colocar maquiagem quando você vai viajar. Essa daqui da Tome é 17 dólares. Aqui tem esses trequinhos de botar no cabelo, ó. Florzinha, faixinha. Scrench. Crench, acho que fala. Giovana que fala o tempo todo desses negócios aí. Aqui tem algumas coisinhas pra organizar. E aqui o setor deles de produto, assim, gente, é bem... Dessa loja, por exemplo, é bem ruimzinho. Não tem quase nada. Eu prefiro comprar na Marshalls e na TJ Maxx. Porque lá a variedade é muito grande. Tem mais algumas coisas, ó. Aqui é coisa de maquiagem, pra unha. Aqui tem máscaras, cremes, hidratantes, ó. Da L'Oreal Paris. Essa daqui, ó. Vamos ver o valor. Esse daqui tá R$8,99. Tem Dove. Olha o tamanhão do sabonete líquido da Dove. Vamos ver o valor. R$7,99 tem um litro, ó. Então é isso, gente. Por aqui, eu vou finalizando essa loja e tô indo agora pra Target. Target é uma big loja. Tem tudo. É um supermercado que tem decoração. Tem tudo. Uma infinidade de coisas. Ai, adorei essa calça. Minha cara. Adoro coisa assim de tigre, de onça, de zebra, girafa. Ai, gente. A louca. Aqui são legs e coisas assim, ó. Pra fazer ginástica mesmo. Mas não tem biquíni aqui não, gente. Não achei biquíni aqui. Nem biquíni, nem maiô. E eu quero comprar um maiô. Ou um biquíni mais altinho, né? Pra quando a gente for pra praia, em algum lugar assim com os amigos, sabe? Então eu preciso de um biquíni maior. Cadê o Alex? Perdi o meu marido, gente. Prontinho. Já compramos as coisas. Em casa eu mostro pra vocês. Pra ficar melhor. Agora nós vamos ali na Super Target. Marido, as sacolas é com o meu motorista. Ai, deixa eu contar o negócio pra vocês. Como eu já falei antes, né? Acho que em vários vídeos, vários. É obrigatório o uso de máscara dentro dos estabelecimentos, mas não na rua. E toda loja tem álcool em gel, tá? Então ali antes de sair a gente tinha álcool em gel pra passar na mão. Estamos higienizados. Chegamos, gente, ó. Essa sessão. Ai que bonitinho esse coloridinho. Bem legalzinho. A parte de cima, ó. A parte de baixo. Ai, gente. Eu não consigo usar biquíni assim. Ô, Glória. Alex tá me olhando ali dando risada, gente. Porque é o tamanho desses biquinão. Mas eu preciso. Bom, eu vou procurar aqui. Depois eu mostro pra vocês as opções. Ou qual eu peguei. Gente, escolhi, ó. Peguei um shorts. E uma parte de cima. Depois eu mostro pra vocês em casa. Eu acho que vai ficar um conjunto bem legal. E agora eu estou indo ali, ó. Na parte de bronzeadores e essas coisas. Pra poder comprar bronzeador. Não sei se vai ter. Eu achei ali atrás. Mas o fator era maior. Ai, tem. Aleluia. Aqui, ó. Tem de vários. A gente usa o quatro. Então eu vou levar três. Protetor. Eu vou deixar pra pegar numa outra loja que a gente vai depois. Que tá mais barato. Que eu quero um da Banana Bold. Mas é de criança e é quatro dólares. Olha quanta coisa, gente. Tem até lencinho, ó. Da CeraVie pra remover maquiagem. Olha quanta coisa. Doze dólares, ó. Aquele hidratante que eu uso à noite. Aqui tem retinol, ó. Fizerem por dezesseis e noventa e nove. Vitamina C. Eu tenho lá em casa. Day Cream pro rosto, ó. É, marca pro rosto, né? Um creme pra você usar durante o dia. Ai, tanta coisa, meu Deus. Aqui tem da Veno, ó. Essa marca é bem cara no Brasil. Aqui vem um kit pra manhã, ó. Esse é pra manhã. Custa 18, vem dois cremes, ó. Aí tem vários preços. Várias coisas que eu nem sei o que que é. Aqui tem a parte da Biore, ó. Que é aqueles negocinhos pra tirar os cravinhos, sabe? Eu acho que o que a Nubia usou, eu acho que é desse daqui. Porque esse aqui não presta não, viu? Esse aqui não presta, gente. Se vocês for comprar, nem compra porque é furada. Esse aqui eu não sei se é a mesma coisa daquele outro. Não sei. Mas também não vou mais gastar dinheiro com isso não, que eu já gastei uma vez e não gostei do resultado. E aqui tem sacolinhas e bagzinhas, ó, pra guardar shampoo, pra guardar coisa pra viagem. Perdi meu marido de novo, que ele foi lá pra um outro lugar. Gente, eu vejo esse daqui na casa dos clientes, mas eu não sei o que que é esse aqui. Ele forma tipo uma espuma, sabe? É uma hidratação, ó. Baby? Será que é de bebê? Bom, não sei. Minha irmã, se você souber o que que é, você me fala. Eu já vi na casa da minha cliente, ela tem esse daqui. Olha que chique. Vem até dentro do negocinho, do saquinho, ó. Ai, que fino. Aqui é pra área dos olhos, ó. Ai, tem todas essas coisas aqui, ó. Tudo dividido por sessão, gente. Nossa, eu lembro quando eu era adolescente, tinha essa marca Clean & Clear. Quem lembra? Nossa, mas era tão cara no Brasil. Meu sonho era ter, sabe? Essas coisas assim. Oi, mãe, tô aqui. Prontinho, gente. Acabamos de passar as nossas coisas, ó. E agora nós vamos pra última loja. Agora nós vamos lá comprar as minhas alfaces. Alfaces não, é salsinha e cebolinha. Ah, queria eu que tivesse mudinha de alface. Mudinha de alface é vida. Mas não tem. Olha que dia bonito, gente. Aí ali, ó, tá fechando, tá vendo? O tempo fecha, dá uma chuva, um vento. Parece que vai acabar o mundo. Cinco minutos depois tem um sol. Bem-vindo à Flórida. É assim. Tá pior que São Paulo. Aqui a gente vive as quatro estações em meia hora. Não é nem em um dia. Pronto, chegamos na nossa última loja. The Home Depot. E lá no fundo, ó, fica a sessão de jardinagem. Foi aqui, gente, nesse mallzinho que nós fizemos aquele vídeo do lixo que eu achei a minha panela. Foi nesse mallzinho aqui. Olha os apartamentinhos. Nossa, já tá bem... Olha, gente, isso daqui não tem... Uns dois meses e, olha, já construíram o prédio ali na frente. Vocês acreditam? Meu Deus, que rapidez. Gente, isso daqui, ó, são cercas. E eu falei que era cabeceira de cama. Eu falei um dia pro Alex, nossa, quanta cabeceira de cama exposta aqui do lado de fora. Não parece, gente, de longe? Não parece cabeceira de cama, ó? Ai, meu Deus. Mas é os modelos de cerca. Tem as cercas baixinhas, tem as cercas maiores, tem essa que imita pedra, tem essa que é de plástico, tem as cercas de madeira. E aqui? Tem cenoura! Não, não é cenoura. O que é isso? Ai, gente, achei que era cenoura. Fiquei toda feliz. Ai, aqui está, ó. Aqui o tomate já vem dentro desse negócio. Não é tomate, é berinjela, amor. Olha quantas florzinhas de berinjela. Esse pé. Esse pé aqui, olha quantas. Uma, duas, três. Ó, já pode levar esse pé aqui. Tá doido, vai levar um vazão desse. Ah, é que nós estamos no carro pequeno, né? Oh my goodness. Nós estamos no carro pequeno, gente. Não dá pra levar agora. O que é isso aqui? O que é, amor? Mosquito? Citronela. Deixa eu cheirar. Olha que cheiro forte. Gente, isso daqui é pra mosquito, ó. Pra espantar mosquito. Não tem pé de tomate? Aqui é o chazinho, aqui são a... Nossa, como tá feinho, né? Será que lá no Walmart vai ter melhor? Olha, gente, tá muito pequenininho, muito feinho, ó. E tá sete dólares. Não, quero não. Tá muito caro. Aqui só temos pé de berinjela, ó. Aquele lá da frente tá excelente, porque ele já tá produzindo. Olha aqui os pé de tomate, amor. Nossa, mas tá tudo morto, coitado. Tá tudo bichado, ó. Iguaizinho os meus lá de casa, ó. Enferrujou tudo. Mas tem um tomatinho, coitado, resistindo aqui nesse calor danado. Ah, que judiação, gente. Olha, tudo morrendo. Que o sol tá muito quente. Eles deviam fazer... Cobrir, né? Lá no Walmart eles têm uma tenda, gente, que fica em cima dos legumes. Aí não fica assim, não. Não tá dando pra comprar nada aqui. Tá muito feio. Eu só me encantei com esses pé de berinjela aqui, que já tão cheio de flor, ó. Então, aqui o nosso passeio foi frustrado. Não deu certo, gente. Mas nós vamos pra um outro lugar. Gente, ó, nós viemos aqui num restaurante, numa lanchonete. O nome é Chicken Filet. É um restaurante que só vende lanche com frango. Não vende nenhum tipo de lanche de carne, nada disso. É só frango. Tem hambúrguer, tem nuggets, tem filé de frango, tem saladas, com pedacinhos de frango em cima. Resumindo, é só com frango. Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que tá funcionando, ó. Tem duas filas. Nós estamos na primeira fila. A gente vai dar a volta lá na frente. A moça vai atender nós, vai ver o que a gente quer, o pedido, né. Aí a gente contorna todo o restaurante e entra nessa fila aqui. E aqui, assim, ó, a menina entrega os lanches pra gente. Então é assim que tá funcionando, ó. Pra não ter nenhum tipo de contato. Tá vendo? Ela tá mostrando aqui, ó, aonde nós temos que ir. Ah, tá. Aqui é pra quem vai retirar e nós somos a fila aqui do ladinho, ó. Aqui a mulher dentro do cone, tá vendo? Aí agora o Alex vai fazer o pedido com ela. E aí ela anota o nome e ela anota o modelo do carro. Aí quando a gente vai lá na frente daquele outro lado onde nós estávamos, aí a menina vai conversar com nós e vai, o pedido vai vir escrito. Eu vou mostrar o pedido pra vocês. No outro que a gente compra, vem assim, é, sedã cinza, por exemplo. Ela vai colocando uma especificação no carro e o nome do cliente. A gente pede o número 7 com batata frita e Coca-Cola. O Alex vai pedir agora. É, for number 7, forco, and fries. Maionese. É, tu quer molho de mousseau? Eu quero molho, é, eu quero... E maionese. E maionese, por favor. Oi, Biel. That's it, thank you. May I have a name for your order? Alex. Total's in 41,91. Even a swagger cross. And she's gonna put out yours. Thank you. Thank you. Have a good day. Viu, gente, como Alex sabe falar. Aqui é uma manja, né? Ai, gente. Eu, se eu vier aqui... Parece uma americana. Parece uma americana, né? Ai, meu, que comédia. Gente, eu não venho nesses drive-thru. Não venho. Porque eu não sei. Eles começam a falar umas coisas e você não entende. Eu não entendo. Então, assim, ó. Se eu tiver que vir, eu falo o básico. Eu falo o número do lanche, né? Tipo o Alex falou. Ele pediu quatro lanches, número sete. Ele pediu coca e as batatas fritas. Eu já não sei falar. Se ela me pedir mais alguma coisa, aí ferrou, gente. Que aí eu já não sei. Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? Estamos aqui pra isso. Ninguém nasceu sabendo. Eu estou num país que não é meu. Eu já tenho 35 anos. Estou aprendendo uma nova língua agora. Então, logo, logo, eu estarei fluente no inglês, se Deus quiser. Crê, Alex! Não, gente, mas é sério. Agosto, as nossas aulas de inglês começam. E logo, logo, eu vou estar fluente em inglês. Alex. Ela pediu o nome, né? Alex. Olha, gente, prontinho. Está tudo aqui, ó. Esse é o nome do restaurante, ó. Chicken Filet. Agora nós vamos pra casa e aí eu mostro o lanche pra vocês. Chegamos com os lanches. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o lanche. Aqui vem o refrigerante, ó. Aí nessa sacola estão os lanches. E aqui estão os... Nossa, olha quanto molho! Gente! Eles são muito bons de vaca com esses molhinhos aqui, ó. Mas nesse daqui eles deram um monte. Ó, nós pedimos todos iguais. Olha que delícia! É um pãozinho parecendo integral. Aí aqui tem a carne, malada, tomate, queijo e bacon. Olha que delícia! E temos também a batata. Agora nós vamos comer e depois eu falo com vocês. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês agora o que nós compramos na Ross. Foi esses lencinhos aqui, ó. Com álcool em gel. Mata 99% de bactérias. Nós compramos os tapetinhos, ó. Pro Snow e a Zoe. Eu comprei dois pacotes. Tava um... Tava R$10,99. E vem 50 pads daqueles bem grandão, tá? De 60 centímetros. O Alex comprou essa regata aqui, ó. Ele pagou R$7,99. Nem sei se é de marca. Vulcan. Vulcan. Sei lá como é que fala essa marca aí. É, eu comprei essa caixinha aqui, ó. Que eu quero deixar ali na entrada pra colocar a carteira, óculos, chave. Aí ele comprou também esse chinelo aqui. Da Quicksilver. Pagou R$12,99. Eu comprei esse kit aqui, ó. Cinco calcinhas. Um tecido bem gostoso, gente. Bem fofinho. É R$14,99. E a cortina do banheiro pras meninas, ó. Que era R$13,00. Eu paguei R$5,99. E aqui, nessas compras aqui, ó. A gente gastou um total de R$72,92. E de imposto, 7% aqui, ó. Ano passado era 6%. Agora aumentou 1%. Nós pagamos R$5,11. Então, o total dessas compras ficou R$78,00. Aqui. Aqui, ó. Foi na Target. Eu comprei esse shorts. Que é um biquíni. Suquini, acho que chama. Não me lembro. Aí, essa parte de cima maior aqui, ela aumenta também. Porque nós vamos sair, né? Nós vamos num... É spring, né? Ana que fala. Nós vamos num rio, num spring. E eu não queria ir com meus biquínis, né, gente? Assim é mais comportadinho pra quando a gente sair em família. Eu achei caro, tá? Ó, eu paguei R$20,00 nesse shorts. E R$23,00 na parte de cima do biquíni. Achei caríssimo. Mas tudo bem, né? Vai durar pra bastante tempo. Aí, nós compramos também os bronzeadores. Que vocês sabem que a gente usa esse daqui. É maravilhoso. E ele deixa uma cor já. Assim que você passa, ele já te deixa com uma cor mais douradinha. Comprei shampoo. Esse daqui bem grandão, gente. Da Pantene, ó. Tem... Cadê? 740ml. Isso daqui é pra tirar risco de carro, sabe? Pra polir. O Alex vai polir o carro. E eu comprei esse negócio aqui, ó. Que é uma tatuagem pra sobrancelha, ó. Dura dois dias. Vamos ver se realmente funciona. Aqui, ó. Eu vou mostrar de longe. Porque aqui tá dando pra ver os dados do Alex. Tá, gente? Aqui, ó. Bom, assim não dá pra ver. Nós gastamos 88, teve 6,16 de taxa e ficou o total de 94 dólares. Então, essas coisas aqui ficaram 94 dólares. Também achei caríssimo. Deu 100 dólares só nisso daqui. É muito caro. Eu até tô achando que tem alguma coisa errada, não é possível. Ah, tá, gente. Deu só o meu biquíni. E os protetores deu quase 50 dólares. Só daqui pra cá, ó. Fora isso daqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado a gente um pouquinho nas nossas compras. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.